Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, daquele jeito no pique do xijotão E galera, hoje é o seguinte, hoje é final de semana A gente vai dar rola de moto né mano? O tempo aqui em Londrina não tá ajudando nós Já andou chovendo nos últimos dois dias, tá ligado? Chovendo assim de... não dá pra sair de casa com a moto E como eu não tô com mais carro alugado, o negócio ficou zoado tio Ficou zoado, pra hoje a gente vai dar um rola de xijotão Até final de semana, tá todo mundo na rua, eu acho Vamos ver né mano? Vamos dar aquela causada né mano? Até que a Blitz nos separa né xijotão? MW22 quer ouvir a verdade? Vamos que vamos! Quem tá chegando aí agora e não é inscrito no canal Não esquece, se inscreve aí Todo dia tem vídeo novo aqui Se inscreve pra você ficar ligadão hein? E vamos que vamos! É brava diagonal! Mano do céu! O negócio aqui em Londrina tá tenso galera Não para de chover todo dia, tá chovendo todo dia Olha o tempo o jeito que já tá, tá ligado? Já já vai começar a chover de novo E nós vai moer, nós vai ter que fazer essa xijota virar um jet ski já já mano Já já! Já já vai virar um jet ski xijota meu amigo Marroia louco! É domingueira, vamos ver o que que tá tendo, tá ligado? Vamos ver o que que tá tendo no pleno domingo mano Em Londrina Em Londrina o barulho é Ultimamente anda meio parado assim Só não tá mais parado que minha vida amorosa né mano Porque todas as meninas que eu conheço elas ficam na BR Eu não entendo, tá ligado? É foda mano Olha a moto tá automática logo! Uhuuuhuuu! Mike! Como que sua moto é automática? Ela não é automática não! Ela tá usando! É só você dar o tempo na hora de trocar a marcha Que você consegue trocar de marcha Sem apertar a embreagem É autoescola 021 Ai 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 Uma sinaleirinha que não fecha Aqui tem um radar Hoje não Pega eu não Tem um radar Ele Falando em radar mano Nossa senhora Chegou duas multas pra mim da viagem que eu fiz pra praia Com aquele Audi Com o Q3 Oh beleza Chegou uma multa de radar e um sinal vermelho mano Sinal vermelho 2h50 da manhã Tá ligado? Pra mim não dá multa 2h50 da manhã no sinal vermelho Lá perto de Curitiba mano Tá ligado? Passei o sinal vermelho 2h48 da madrugada E chegou a multa mano Aqui em Londrina Depois das 11h da noite Sinal vermelho não dá multa Radar dá multa Mas sinal vermelho não dá Porque não dá Pra evitar tipo o perigo de assalto Esses negócios e tal Então é Você pode ultrapassar o sinal vermelho Depois das 11h Desde que você ultrapasse ele com calma né Também não vai fazer merda Vai ver o sinal vermelho lá E vai roletar tudo A 100h por hora Achando que tá tudo certo Porque daí é perigoso também né mano Eu sei que eu também Duas multas mano Viajando Meu Deus do céu Nossa senhora Sinananguena tem cachoeira Duas multinhas Multinhas não Duas multonas Ai 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 Multa de sinal vermelho Sei lá quantas que tá tá caro mano Não sei se é verdade Eu tinha visto uma notícia uma vez No Face Que tinha subido pra 700 reais A multa de sinal vermelho Não sei se é verdade mano Eu preciso ver isso aí Porque na notificação Não chegou o valor Só chegou a notificação Por enquanto Depois chega o boletim Pra você pagar Ai 700pil Irmão Num sinal vermelho Você tá maluco É muito dinheiro mano Com sinal vermelho Compensável deixar os caras Roubar o carro Não é verdade É complicado o negócio mano Eu sei que deu ruim Tá ligado Mas tamo aí Firme e forte Isso não faz a gente desistir Não é mesmo Quero ver eu parar Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Desanima não Desanima não Se trancar dentro de casa Pra que Cacete Não é verdade Ai 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 Vamos ver o jeito que tá aqui Né mano Ih Sei não Aqui na Ingenobles Talvez não esteja aquelas coisas Isso aqui é a avenida dos fluxos Que muita gente pede vídeo Igual antigamente Aí ó Tá dois Dois mano ali Tá ligado Para no corre do dinheiro Para tomar uma birita E sei lá Fumar um bagulho doido O rolezinho aqui Não tá tendo Tá fraco Tá fraco não Não tem nada E vamos ver aqui Vamos descendo Vamos descendo Eu não vou passar aqui no posto Porque só deve ter um homem De homem já basta eu Gordo aqui no vídeo Né verdade Uhuh Reduziu Tá gravando Tá gravando Tá gravando a câmera Ainda bem né câmera Porque ultimamente O lago aqui tá fechado Eu ia passar por aqui Mas não pode Aí Que lago gostoso mano Fresquinho É disso Que o Brasil gosta É rapaziada Não sei não Aí mano Não sei não Opa Beleza Eu acho que Tá com nada não Tá com nada não Meu Deus Essa bike aí Tá com nada em Londrina Tá com nada 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 Em Londrina 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 da Polverec Negócio só empinando o cenourador Essa é minha XJ Tio E a XJ é braba Moleque É Tá com nada não Rapaziada Tá com nada O negócio tá triste Mano Ih mano Vai chover Já já Tá ligado Eu queria fazer um vídeo Na rua Opa Trolando o povo Mas vai chover No bagulho E é perigoso Por causa que Molha a câmera Câmera queima Tá ligado Tem que tomar muito cuidado Com aquela câmera Eu vou ter que arrumar Um guarda-chuva Tá ligado Pra câmera No dia que estiver chovendo A câmera fica debaixo Do guarda-chuva Que é o único jeito Será que tá berrando A motoca Tio Será Será que tá fazendo Um barulho E o santo Aqui Um pouquinho Berra mesmo Né mano Até as tias ali Fiquei em choque Com o bagulho Ai meu Deus Um palhaço Será que é um palhaço assassino Meu Deus É um palhaço assassino Ou não Não é um palhaço assassino É um palhaço feliz É um palhaço feliz É um palhaço feliz Você é doido Encontrei um palhaço No meio do vídeo Que budega é essa O que que tá acontecendo Brasil Não tô entendendo mais nada Ali é a fonte da juventude Vou entrar ali Porque eu tô ficando velho É a fonte da juventude Moleque Olha a fonte da juventude Aqui ó Fonte da juventude E a câmera Não parou de gravar Ou não Não parou nada Direto para Mas hoje não Mas hoje não Né fia Pelo amor de Deus Né Mas aqui Essa visão Essa visão aqui É bonitinha Né mano É SGTA No bagulho Mas só que não É Londrina mesmo Sem ninguém na rua Cê é doido Tio Negócio que já bombou mais Tô falando pra vocês Que a cidade tá mais parada Que a minha vida morosa Cês não tá acreditando Quando encontrar alguma coisa Mesmo só se não é parar O dedo lá da XJ E ficar esperando Né É o que dá bom Opa Opa Ai Ai O negócio Tá empinando ali na lombada Cê viu Cê tá maluco Tio Ai motoga A motoga tá brava Tô falando pra vocês Que a Xoxota Vocês não é mais a mesma Cês não tá acreditando O negócio Ele subiu na lombada E veio mano E ficou no grau Ficou no grau Até 2018 O bagulho Abriu 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 Tio Abriu Abriu Sinal Iuh Solta nóis Abre a porteira Do bagulho Ei Ai Ai Os loucos da cabeça De bike Ele no grau É É Brau Ai Chuva Ai A chuva Moleque Chegou Molhou Ai meu olho Bateu no meu olho Pingo de água Quando não é um mosquito É um pingo de água Deu ruim Mike Deu ruim Vaza daqui Mike Vaza enquanto você tá seco Eu vou vazar enquanto eu tô seco Vai molhar meu celular Aqui vai estragar Não é nem a prova d'água Preciso comprar um iPhone X Que daí eu enfio Ele até dentro da privada Uou 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 Coina pessoal Cê é louco mano A motoca é o bagulho Calma Falar pra você que eu acho que o negro já ouviu Nós lá na China O barulho que faz essa motoca O negro lá no Amapau ouviu nós Lá no Acre Cê é o XJ E tá chovendo mesmo louco Não tô zoando mano Já molhou a lente? Ainda não Tomara que não né Tá tenso o negócio mano Vixe Maria Não dá nem pra sair mais de casa Parra de boa Dar um rolê de XJ Tomar umas multa Passa de um jeito Que merda hein Que merda hein Mike Mas que merda é essa meu amigo Olha o sinal Sinal ferrando nossa vida também Pra nós tomar uma chuvinha Daqui a pouco em vez de eu colocar um guarda chuva na câmera Eu vou ter que colocar na XJ né Porque do jeito que tu tá aqui Não duvido nada mano Não duvido nada 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 Olha lá o tiozão japonês atravessando a rua Pastel do Eflango Aqui umas árvores aqui Que caiu de boas Do dia que choveu Lembra que eu falei pra vocês Que choveu e caiu um monte de coisa Aí ó Tem árvore, placa Moto, carro, caminhão Interesseira Tudo ali no meio Saiu tudo voando com a chuva Voou tudo com a chuva O bagulho foi louco O bagulho foi louco Demais 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 E bom Eu acho que o negócio vai chover com força aqui Eu vou ter que ir pra casa Eu vou ter que ir pra casa Não vai ter jeito Valeu o tempo Que merda aí Que merda aí Mike Mas que merda Que merda mesmo Olha lá Os tios que estavam ali Pedindo dinheiro No começo do vídeo Já até arrumou um abrigo Já até Achou um lugar Pra pegar E pra ficar de boa Tá ligado Tomando um corote Fumando O deles E ganhando umas moedas Né mano Porque é disso que o Brasil gosta De ganhar umas moedas Tá ligado O bagulho é louco Bom Vamos que vamos Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando Não esquece Se inscreve no canal Se você não for inscrito Bom Vamos lá um pouquinho Já eu termino com vocês Né Porque aqui o negócio Vai ser da hora Olha o corredor Tô passando Tô passando Tô passando Tô passando Tô passando E não é quieto Não Vai estar Trazendo barulho No barulho Se não for pra causar Não é nem sair de casa Né meu amigo Se não for pra causar Não é nem Se não fosse pra causar Não é nem Comprado É XJ Meu Deus do céu Uhul E o radar ali moleque Vai chegar o radar de novo E não pega hoje também não Até o Natal É radar Hoje você não me pega Ano também Semana que vem também não E muito menos ano que vem Tchau tchau E bom né galera Vamos encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando Se você quiser comprar A camiseta Ou o moletom do canal Você encontra No primeiro link Da descrição Beleza Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valô Fui Tchau 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 Tchau